Credenciamento do CEAF como Escola de Governo marca a programação. Nesta sexta-feira, dia 17, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso realizará o último evento do ano antes do recesso forense. Destinado a membros, servidores e estagiários da instituição, o encontro começará às 15h no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça, com a assinatura do Credenciamento do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional como Escola de Governo junto ao Conselho Estadual de Educação. O evento também será transmitido pela plataforma Teams. De acordo com o coordenador do CEAF, promotor de justiça Paulo Henrique Amaral Mota, como Escola de Governo será possível a expansão das atividades educacionais do CEAF, ampliação do atendimento e da capacidade pedagógica. Para tanto, deverá ser estruturado o corpo dirigente e modelo de gestão. Conforme a programação do evento, após a assinatura do credenciamento, às 15h40, ocorrerá o lançamento da quinta edição da revista do Memorial MPMT 130 Anos. E às 16h será proferida a palestra com o tema COVID-19, passado, presente e futuro, com a palestrante Natasha Slessarenko. A mediação dos trabalhos ficará a cargo do promotor de justiça Alexandre de Matos Guedes do Núcleo de Defesa da Cidadania de Cuiabá. Esse foi um conteúdo do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.